Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência e pela companhia todas as manhãs aqui na Band das 9 às 11 da manhã, sempre com receitas gostosas para você fazer na sua casa, para você fazer para os amigos, para a família e muitas vezes truques de receitas muito antigas, como do meu querido Zé, bolinha que é craque na feijoada e em outros pratos também, muitos outros, você começou com pizza, o cara que começou com pizza e vira o mestre da feijoada no Brasil é craque, né? Maravilhoso, maravilhoso, parabéns, seu Zé. Luquinhas, bom dia. Bom dia, Edu, bom dia, seu Zé, para você conhecendo. Aqui é o salso aqui. Opa, sou maravilhoso, sem problema. O Lucas, ele não aprendeu. Bom dia, Edu. Bom dia. Bom dia, bom dia para quem está em casa. Chega aqui que é o seguinte, Luquinhas, vem cá. O pessoal em casa sabe fazer feijoada, mas é o seguinte, eu queria dizer que eu tenho um agradecimento especial, Zé, porque a primeira feijoada que eu aprendi há muitos anos atrás, estava começando na TV, foi com ele, e de lá para cá é um dos pratos que eu mais gosto. Você sabe pela quantidade de vezes que eu peço feijoada, como feijoada. E pelo quanto você já fez feijoada pelo mundo afora. É verdade. Você acredita que uma vez, você lembra que eu te contei, eu fui para a universidade lá de, não, na Ilha da Madeira. Eu levei os ingredientes para fazer feijoada lá, para mostrar um pouco do que era feijoada. E você acha que os alunos gostaram da feijoada? Adoraram. Sabe o que eles gostaram também? O que? Da caipirinha, que ensinem eles a fazer. Que legal. Aqui tem duas formas, aquela light. A tradicional, clássica, com pé, rabo e orelha, que são hoje os vilões da feijoada, vamos assim chamar, e uma sem essas carnes gordas, mas na parte final só, porque elas todas são cozidas juntas para passar sabor. Troca de sabor é o segredo. Isso é importante. Carne gorda, carne magra, embutido, salgados. A troca de sabores entre elas e o feijão é o que faz o sabor da feijoada. Agora, tem muitos truques que você vai ter a oportunidade de ver aqui. Por exemplo, o feijão. O Zé tem um tempo certo para colocar o feijão, até na água tem tempo certo. Se não, fica aquele feijão roxo, não é? Acaba, a água tira toda a tinta. A água tira a tinta do feijão. Então, tem o tempo certo para deixar no feijão, o feijão na água. Depois, tem o tempo certo de cozimento de cada carne. Aquele truque especial que você põe em tudo e vai tirando também. E vai tirando, exatamente. Que é muito bom para ter esse sabor presente, né? Para isso, você tem que botar em peças grandes. Perfeito. Esse é o primeiro... Muita gente fala, ah, vou picadinho, joga na panela e se perde. Você não vai saber o ponto exato de cada carne. O grande segredo é, bota a carne o maior possível dentro da sua panela. E você vai testando e aquela que for ficando pronta, você vai tirando e deixando chegar no tempo certo. Feijão, as carnes, para depois finalizar. O Zé, tem uma questão que é o seguinte. Muitas vezes a costela demora mais tempo, a linguiça menos tempo. Isso a gente já sabe. Mas de carne para carne, pode mudar. Mesmo você que faz todo dia. Você já me explicou, pô Edu, tem carne que cozinha mais tempo, menos tempo. A própria carne seca, tem uma parcela da carne seca que ela é mais macia que a outra. Então você precisa estar em cima disso, testar realmente, ter paciência, para não soltar um pedaço feio.